Então eu quero começar ouvindo, primeiro do Fausto, depois do Cazelli, o que é... a gente vai falar de magia de ciência e de cultura pop. Então vamos começar pela magia. O que é a magia para vocês? Perfeito. Magia é uma coisa que em cada período da minha vida eu defini de um jeito diferente. Hoje, o jeito de encarar o que é magia, que faz mais sentido para mim, é pensar na magia enquanto diálogo entre diferentes formas de conhecimento, entre diferentes formas de saber. Um camarada que escreve a respeito também disso, que está aqui do meu lado, comenta sobre o fato de nós termos várias formas de saber e de conhecimento na humanidade. A gente tem o conhecimento do senso comum, a gente tem o conhecimento científico, a gente tem o conhecimento religioso, a gente tem a filosofia e a gente tem a arte. E muitas vezes as pessoas vivenciam essas coisas como se fossem coisas diferentes, ou pior ainda, como se elas fossem antagônicas, que nem muitas pessoas que colocam ciência contra a religião. Na minha perspectiva, a magia é justamente o território que comunica essas diferentes formas de conhecimento. é aquela famosa frasezinha que o pessoal adora citar do Crowley, é o método da ciência e o objetivo da religião. E aí a gente passa anos estudando e praticando para entender o que significa comunicar a ciência com religião, com arte e com filosofia. Então essa é a minha perspectiva sobre o que é magia. E aí, Cazelli? Eu não tenho um posicionamento diferente de Fausto, não. Eu acho que, no fim das contas, a forma como eu tenho visto magia, inclusive eu me identifico com o Fausto, inclusive nisso, assim, esse lance dele falar que em momentos diferentes da vida a definição de magia vai mudando, porque, no fim das contas, eu penso muito na magia como esse ponto de interseção entre todas essas outras formas de conhecimento, no fim das contas. Então, tá, método da ciência, objetivo da religião e caminho da arte também, assim, porque eu acho que tem um pouco de cada coisa dessas na magia. Você precisa de uma filosofia na magia para você conseguir fundamentar os paradigmas a partir do qual você precisa partir para realizar as suas conquistas. Você precisa de um método que não deixa de ser metacientífico, não deixa de ter certa semelhança. Você tem esse objetivo da religião. E aí, falando na linguagem que o Bruno vai conhecer muito bem, eu acredito na magia como o exercício dessa função transcendente, que é a função religiosa do inconsciente e tal. E a arte, que para mim é extremamente relevante, inclusive eu acho que no panorama da magia contemporânea, quem vai realizar um pouco mais isso é o caos. Eu sinto falta desse lado artístico da magia, como eu penso, e nas tradições que estão em voga, que a galera costuma pesquisar, que é o quê? Justamente o fato de que a arte é, para mim, aquela dimensão da magia onde o mago é livre. Porque quando você pensa que não tem regra para fazer arte, como é que faz arte? Do que eu preciso para ter? A arte tem método? A arte tem técnica? A arte tem função? Tem objetivo? Pode ter, mas assim, quem é que vai dizer o que é? Você pode fazer arte do jeito que você quiser, não tem regra. Toda regra é absolutamente arbitrária. E a magia tem isso. Então, essa dimensão artística da magia, eu vejo muitas vezes que o pessoal, às vezes, deixa um pouco de lado. se estrutura em visões muito rígidas, em paradigmas muito... pouco flexíveis mesmo, no sentido de você brincar e experimentar, e aí a coisa perde um pouco a graça. Mas é por aí. Eu não sei mais o que eu estou falando, não. Vou complementar o Cazelli, comentar que, na minha opinião, eu vejo a arte na magia justamente pelo filtro da estética. Ou seja, um jeito específico de sentir, de perceber, de estar no mundo. As pessoas geralmente associam estética com apenas a aparência. Por exemplo, a estética dark, gótica, dos metaleiros. Como sendo simplesmente um jeito de se vestir e de gostar de andar de preto, que nem eu geralmente também ando. Mas a dimensão estética disso é que aquilo que você vê transmite também uma maneira específica de sentir-se dentro do mundo. Tem toda uma amálgama de sentimentos, de ideias, de imagens que vêm com aquilo. E aí, quando você se aprofunda no universo estético, por exemplo, um universo que as pessoas têm geralmente muito contato, o universo das religiões afrodiaspóricas, da Umbanda, do Candomblé, onde você entra num terreiro, você está imerso por toda uma amálgama de imagens, uma amálgama de pessoas usando cordões, usando uma roupa específica, fazendo um batuque com o tambor e batendo palma e cantando músicas num ritmo específico. A voz, o som, a imagem, o sentir-se parte daquilo como sendo a dimensão estética da experiência mágica. Que quanto mais rica, mais interessante, na minha opinião. Eu concordo com o Casale que às vezes as pessoas adotam um jeito de pensar e viver a magia que é meio, vamos dizer assim, estéreo desse tipo de diversidade, essa riqueza estética que a gente vê em alguns sistemas. Eu, pra mim, tenho uma questão que é até... vai um passinho além disso. Porque tem gente que curte uma estética também, uma vibe cheia dos frufru. E aí a Pop Magic que vai chegar mostrando como que isso não é pra ser levado a sério. E calma que... Ah, como assim não é sério? Não, peraí. Porque às vezes eu falo que não é levado a sério, o pessoal acha que eu estou zoando. E estou, mas o problema não é esse. A questão é a seguinte. Tem uma galera que tem essa perspectiva da estética, dos acessórios, das roupas e tal, só que dá um valor intrínseco a isso. Como se aquelas roupas, aqueles acessórios, aqueles símbolos tivessem um valor em si mesmos. Quando é que você vê a pessoa dando valor aos objetos, neles mesmos, as roupas nelas mesmas. Quando a pessoa fala assim, não, tem que ser assim. Se for diferente, está errado. Se tem que ser aquele acessório, se tem que ser aquela roupa e se for diferente, está errado, a pessoa está querendo me sugerir que aquela roupa, aquele acessório, tem um poder nele mesmo. E eu acho que é uma grande besteira. E é uma besteira que pode ser experienciado como besteira quando você faz o exercício de utilizar outras roupas e outras ferramentas e outros objetos e você obtém resultados semelhantes. Então, quando eu falo que não é sério, é que quando eu li Pop Magic, aquele texto do Graham Morrison, que inaugura o Pop Magic, quando eu li lá atrás, mais de uma década atrás, o que me impactou muito é o Graham Morrison dizendo olha, apetrecho mágico é um bagulho ridículo. Sabe? É meio ridículo mesmo. Você vai botar umas roupinhas e vai achar que é egípcio. Sabe? Vai achar que é grego e é um bagulho meio ridículo mesmo. Sabe assim? É patético. Mas o que é a magia? É você se apropriar do ridículo e você ser ridículo com gosto. Sabe assim? Eu vou ser ridículo mesmo. Sacou? E no meu ridículo eu vou realizar a vida que eu quero. Entende? Então, assim, porque no fim das contas, se a sua vida não é ridícula, ela é chata. Sabe? Porque esse ridículo está ligado com esse exercício da imaginação, da fantasia, desse universo até meio infantil, mas que está ligado intrinsecamente à nossa capacidade de criatividade, de inventar outros mundos e outras dimensões. E depois que a gente inventa essas outras coisas, a gente pega e traz para cá e realiza. É a dimensão lúdica da criação dentro da magia. Eu concordo absolutamente contigo. Eu falei sobre essa riqueza estética justamente pela distinção entre o que é só aparente, a pessoa só se encantar com o visual e a pessoa incorporar aqueles símbolos dentro dela. Porque quando você incorpora aqueles símbolos, aquelas imagens, não importa se você está usando um trilhão de cordões de contas ou só um ou nenhum. Porque aquilo faz parte de você. E aí essa questão que você falou meio infantil da imaginação, eu interpreto como sendo o aspecto lúdico da criação mágica. Se você está criando uma coisa que não te dá prazer, não te dá alegria, o que você está fazendo aquilo?